Essa parte do corte aqui tem algo que é muito importante, tá? A tendência é que quando o pessoal passa a máquina no lado que ele é desconectado, acaba arredondando, entrando demais. Então toma cuidado, por mais que seja um lado que ele tá desconectado, ainda assim é interessante tu preservar um pouco do cabelo aqui, ó, nessa região, deixando um pouco mais quadrado, porque desenha melhor o rosto. Pro visagismo é muito melhor do que tu simplesmente passar a máquina e tirar tudo isso daqui no talo e depois vira e desenhar. Não, deixa esse pedacinho aqui um pouco maior, vai dar um formato melhor pro cabelo. E outro ponto, quando tu deixa essa parte um pouquinho maior, essa região aqui, ó, ela vai tender a segurar esse cabelo que é desconectado. Quando não tem esse suporte aqui, a tendência é que esse cabelo, ó, ele comece a ficar por cima. Isso incomoda o cliente. Agora, quando a gente tem suporte, isso aqui vai segurar com muito mais facilidade, que é esse caso aqui. Então, preserva bem essa região aqui.